Blue Space Blue Space Blue Space Blue Space A CIDADE NO BRASIL 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 Sim, porque eu curar tudo Mas se conversa, vai levar sempre tudo o que eu penso Se curar o meu perdão, fio de coração Não vai dar de nada, não vai dar de nada Sim, a sua vida tudo vai aumentar Não sei, mas não é assim Não tem medo, não tem medo Só te pegar, não é diferente Mas a minha casa, a gente me chamou Não sei, mas só com zero não é uma premissão Não tanto, não tem medo, não tem medo Não tem medo, não tem detnição Eu sou uma de todas as crianças Eu sou um dos meus filhos, não é um dos meus filhos Você tá digno, sóём na solidão A sua Account长, a palavra fica com intenção Não você me segue, deixa com uma inspiração Eu sou um dos meus filhos, mais meu credo Eu sou um dos meus filhos, e nada dá de nada E essa questão do meu perdão Eu vou te confiar em meus sentimentos Meus segredos, meus ventos Não, não, não 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 Não, não Não, 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 não Não, não, não Não, 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 não Não, não Não Não, não, não Não, não Não, 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 não Não, não Não, não Não, não, não Não, não Não, não Não, não, não Não, não Não, não, não Não, não Não, 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 não Gente, o que eu fiz? Vocês viram? Eu mando te chutar um negócio só, viu? Eu falei, desculpa, só eu me diverti, desculpa É o que vai fazer a nossa mulher fazendo isso Pode baixar, filho O meu corpo chama, tem um olhar Vem sentir meu corpo suar Sua boca eu quero encontrar Vem sentir seu mar Vem ouvir o olhar Sua língua até me abusar Vem sair, fundir, zumbi Sua mão vem aqui agora Vem aqui Te mostro-te Vem, meu menino Vem, toque-me Vem, toque-me Vem, toque-me Vem, toque-me Vem, toque-me Amém. Vem, meu menino, vem. O que acontece? Quero você, como eu quero é poder. Eu quero mais de trás, mas eu quero ver. Se me quiser desistir a tua linha de noite, eu te dou a minha pele. Não vai se arrepender. Vai na minha pele. Como se fosse boa pra seguir, eu vou tomar tua filha toda com a alma. Não é teu amor por tudo que me impedir, deixe os juízes de lágrimas. Eu sei. Não vai me arrepender. Vai ao meu pé. Sei que você não vai se arrepender. Não vai não. Toma tudo pra ver. Sei que você não vai se arrepender. Não vai não. Toma tudo pra ver. Não vai não. Não vai não. Sei que você não vai se arrepender Não vai, não, tô pagando pra ver Sei que você não vai se arrepender Não vai, não, tô pagando pra ver Não vai, não, não, não vai ser Sei que você não vai se arrepender Não vai não, tô pagando café Sei que você não vai se arrepender Não vai não, tô pagando café Sei que você não vai se arrepender Ouço, faço, sai, nada Porque vejo a porta-gris Um macho, um cúmplice, um cúmplice Um cúmplice, um cúmplice Um tigra de cera, um cúmplice Vai ser pra mim E não é que eu consertei um jeito Cerelo de ser E como a noite, o meu barco Enlouqueceu, enlouqueceu Enlouqueceu É, 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 é E não é que eu consertei um jeito Pequena veneno pôr é pequeno te faz pra nós Por enquanto não me canta mais pra você O mamá roche, o mamá roche é que me permite E quem não me canta mais pra você Gente, essa música, eu dançava no balé do meu pai, galera. Eu fui falar que eu não fizeram os nomes, mas eu acho que eu tava me ensinando, eu falava essa música. Aqui, eu corto tudo. Me enxergaram, meus amores. Nesse momento, eu queria identificar a todos vocês que estão nesse momento com o coraçãozinho apertado. Amando, mesmo não querendo amar. Mas se entrega, porque não adianta a gente não amarece. O coração fala sozinho. Eu gosto de você, eu peço em você, eu só respiro você. Eu tento te esquecer e te deixar falar, mas não consigo não dar. Sonhos perdidos que não saem do meu coração. Mas é só te ver pra enlouquecer. Vou me arrepender depois, mas eu não resisto a nós dois. Mas é só te ver pra enlouquecer. Faço tudo o que você quer. Vou me arrepender depois, mas eu não resisto a nós dois. Vou me arrepender depois, mas eu não resisto a nós dois. Vou me arrepender depois, mas eu não resisto a nós dois. Só te ver pra enlouquecer. Só te ver pra enlouquecer. Vou me arrepender depois, mas eu não resisto a nós dois. Força tudo o que você quer. Eu não resisto a nós dois. Eu não resisto a nós dois, mas eu não resisto a nós dois. Não resisto a nós dois. Ao que os острos foram? Eu não resisto a nós dois. É um sustoro. Tudo que nós desejamos Pude arrepender depois Mas eu não desisto a nós dois Pude arrepender depois Mas eu não desisto a nós dois Pude arrepender depois Vamos lá, vamos lá O que é isso? 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 Amém. 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 I'm going to go on my way down there You won't always knock me out with being mad Now let me fight, put my n Skill-fight in my chair Now that I'm into you, that uses my monoloo You got me coming back for more and more In a seek go can't get out You got me going around and round Amém. 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 Mônia Gata, aibtrissada, tem mulher gata M ia!! Olha o figurinha teu, mentira, tem que escrever o aí? Sou 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 homem gato. Homi gato, eu não sei, nem sabe. Sh знач! Vitor! Gente! É aniversário do Vitor hoje, ele resolveuwenho aqui com a gente, muito, muito obrigada! Eu sei se ele faliu se ele não tinha de liberdade, mas o que ele deu? Obrigada mais uma vez por acreditar, por me dar a oportunidade de voltar aqui. E eu espero que a gente possa estar sempre juntos, meus amores, sem música nova chegando. Eu espero que vocês amem de baixo e do todo mundo. Fiquem com Deus e Deus me abençoe cada um de vocês. Se cuidem, se protejam com sensabilidade e não tenham medo de amar. Se amem sempre, em primeiro lugar, tá bom? Não deixe nenhuma desidiosa lá com as que a gente sabe quem é. Deixei ali com vocês. Eu tenho muito orgulho de cantar pra vocês juntos, muito orgulho, muito orgulho. Obrigada. Até a próxima, meus gatinhos. Eu tenho muito orgulho de cantar pra vocês. E passa um tchau, tchau, tchau O pedido que a gente quer tomar Faça a mão, faça a mão, faça a mão E passa a mão Faça a mão, faça a mão, faça a mão E me importa, deixa em barriga Agora faça o bem, faça o bem, faça o bem So what is it? Que não tem, que não tem, que não tem Quando na cama não existe ninguém O amor boa o mundo vai me interessar Se eu faço gostoso, então a My北 Me eu sou Robby Chama pra cantar, pra cantar e me faço Eu tenho que te quer tomar Faça a mão, faça a mão, faça a mão E me faça a mão Faça a mão, faça a mão, faça a mão E me volta, me faça a mão Faça bem, faça bem, faça bem Sou o homem que me vem E não vem, não vem, não vem Mas a culpa não existe ninguém vem Eu tenho que te deixar 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 Sem me levar vida, não me tirando Sem me perder, não Agora, agora, não me perder, não O que? E me faço? Não, não Chama pra cantar, pra cantar, me faço Não, não Zingire-meiz-perdoa limpa O chico do chão O chico do chão Zingire-meiz-perdoa limpa E grita Rese de quadro Não só, não só, não só, não só O meu amor Não vai ser sacado Não, 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 não Fim de estar forte e ficar bem Não, 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 não Não é nada, não existe ninguém Não, 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 não Não é nada Não, 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 não Eu não vou O que é isso? 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 A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL Don't let the music stop Don't let my happy time You are so never Shining on! 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 Um letro de vocês pras minhas ondas septicinas que as minhas tonhas Um letro de vocês galera bekommen selbst Unterricht Opa Toda O Another just there oh, noice oh, noice oi, oi 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 oh, noice oh, noice oi oh, noice oi A CIDADE NO BRASIL 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 asião Tchau, tchau.